Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Cleide. Leonardo Sousa e Bruna Gomes. Um dia de chuva, mas com ensaios. Bom dia. O serviço é o topo de um animado. Bruna Gomes e Cleide Maria. Vestidas a rigor para o Carnaval. Vejam as imagens. Conseguimos um tempinho da chuva para gravar a roupa de Carnaval. Olha só isso. A Cleide Maria está pronta. Bernardo Sousa partilha. Não vamos ao Brasil, ele vem até nós. A luta continua. Campanha de dia dos namorados. Como é que é, malta? Vocês chamam-me incríveis. Conseguiram escutar o meu kit e da Bruna Online e agora só em algumas lojas. Mas aproveitem na mesma. Comprem uma prenda para a cara metade. Como este relógio, por exemplo, ou as bolseiras que eu costumo usar. Não percam a oportunidade e ofereçam uma prenda de dia dos namorados. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!